A palestra, para mim, ela trouxe uma riqueza de informações, de forma que eu alinhando com a equipe que está fazendo esse trabalho do projeto social na empresa, nós vamos conseguir dimensionar a quantidade desse trabalho e vamos conseguir montar uma estratégia melhor até para fazer essa questão de saneamento de dados e gerar essas informações até dentro do prazo, devido à quantidade de trabalho que a gente tem para fazer. E também em relação às informações sobre a tratativa dos terceirizados, que é o cadastro de fornecedores, a gestão dos contratos e essa relação dos fornecedores passar a informação para o E-Social e a Rede Dó e ter a análise de consistência dos dois, isso para a gente é super importante, até porque a gente tem um volume muito grande de terceirizados. Então, para mim, foi bastante produtivo e interessante. Como é que você viu a importância do tema? O tema é de extrema importância, principalmente porque hoje a gente gera as informações, tudo de forma fragmentada. Então, agora, como vai ser transmitido? Tudo de forma compacta, não é social, e vai ser de uma vez só, e a maior parte delas online, ou seja, a Receita Federal e o INSS, a Previdência Social, vão receber tudo isso já de imediato, na hora. Então, eu achei de extrema importância, até porque nós vamos ter que alinhar essa questão dos sistemas ERPs que conversam uns com os outros, né? Esse detalhamento das informações que têm que ser lançadas para poder transmitir as informações. Então, eu achei de extrema importância, até para poder alinhar as expectativas, porque a minha expectativa é de que o trabalho seria bem mais simples e menos complexo, mas agora eu percebi que a complexidade é maior. Então, para mim, agora eu vou poder dimensionar melhor o tamanho desse projeto, o tempo do projeto e a mão de obra que vai ser necessária para isso. O tempo do projeto e a mão de obra que vai ser necessária para poder transmitir as informações. O tempo do projeto e a mão de obra que vai ser necessária para poder transmitir as informações.